Fala galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser com essa belezinha aqui ó. Nós vamos testar ela para ver que funciona. Beleza? Então eu vou tirando aqui. Vamos ver que está dando para ver. Isso é uma pipoqueira elétrica. Beleza? Vou colocar aqui. Vamos testar ela. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Aqui ó, virei a câmera, coloquei aqui. Vou ligar ela na tomada. Vou colocar aqui. Está aqui. Aqui é o milho de pipoca. Vou virar um pouco de milho de pipoca aqui. Não muito né galera? Não. Está estourado, não é? O milho de pipoca eu coloquei. Coloquei o milho de pipoca. Aí ela vem com essa tampa aqui. Vou colocar em cima. tem esse buraco aqui. Tem esse aqui para tampar. Para que serve isso? Por isso que está aqui ó. manteiga. Vou colocar aqui em cima para derreter. Galera, já vou falar para vocês uma coisa simples, mas tem gente que não conhece. Então para você que conhece aí ó. Para você que conhece aí ó. Não liga não. Pode dar um joinha assim mesmo. E para quem não conhece, fica a dica aí ó. E dá um joinha também. Beleza? aqui ó. Coloquei a manteiga ali. Coloquei a manteiga ali. Tampar aqui. Para quem não conhece, fica aí ó. Uma boa dica para fazer uma pipoca. Pipoca caseira. Rapidinho. Não leva alguns minutinhos. É muito rápido e prático. Como falei, liguei na tomada. aqui ó. Coloco essa vasilha embaixo. Por quê? O que acontece? A pipoca vai começar a sair por aqui. Beleza? A manteiga lá vai derreter. Depois a gente coloca a manteiga em cima. Então aqui ó. Vamos lá. E vamos esperar a mágica acontecer. Beleza? Vamos agora. Vamos ver que depois vamos filmar lá dentro. Vou filmar lá dentro. Eu não posso tirar essa tampa aqui não. meu lugar. Senão vai começar a estourar. E ela vai subir. Então vou tirar essa tampa aqui. Vai estourar. E eu vou fazer uma bagunça aqui. Olha lá. Olha aí que tá dando pra focar. Eu vou focar? Não. Vamos esperar. Agora dez segundos. Dez segundos já começou. Olha aí que legal. Maravilha. Rapidinho. Olha que maravilha. Rapidinho. Maravilha. Um minutinho. Um minutinho. Vou. Vai estourar. Vou afastar um pouquinho aqui. Já começa a cair ali ó. Começa a cair na nossa vasilha. Vou pegar uma aqui. Meia quinta. Maravilha. 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 Olha aí a manteiga derreter. Depois da manteiga derretir. Vamos pegar e só virar aqui Olha Rapidinho Dois minutinhos Os milhos estouraram tudo Agora eu desligo Eu vou pegar Amiga E virar Por cima Beleza Então galera Esse foi mais um vídeo Quem gostou da dica Dá aquele like E inscreva no canal Para quem não é inscrito Toda semana vai ter vídeo diferente As vezes vai vir de algum produto simples Mas vai vir produtos interessantes Que ninguém viu ainda Então fica ligado aí Beleza? Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau